Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. E a todas as pessoas que foram alcançadas por esse vídeo, que o Senhor visite o lar de cada uma delas, derramando tuas bênçãos sem fim, passando com o teu amor de glória, de poder, de cura, libertação e transformação, em nome do teu Filho Jesus. Olá, bem-vindos ao canal Dragão Clash. Eu sou o Ronaldo e temos vários vídeos de Cold War, entre outros tutoriais para vocês também aqui no canal. Antes de mais nada, se não é inscrito, inscreva-se e compartilhe nosso trabalho com as pessoas. Temos aí uma base do Cold War, do editor, né? A gente trabalha um pouquinho com armazenamento interno e externo também. Outras plataformas, AirTable, Firebase, temos também no Coldinary, como fazer o storage de imagens também. Tem vários vídeos para vocês aí. Também tem um aplicativozinho que eu fiz aí de cartão de visita digital para vocês. Lembrando, quem quiser se profissionalizar em Cold War, os melhores cursos na descrição. Mas hoje é o seguinte, aplicativos nativos para Android e iOS. Uma nova plataforma aí, AppGyver. Tá legal a gente apresentar para vocês a plataforma, vai falar um pouquinho sobre ela. No próximo vídeo a gente vai abrir o editor para a gente começar a conhecer. Também estou estudando, achando uma proposta bem legal. Não sei se eu posso dizer se a plataforma é realmente totalmente no-code. Eu acho que ela está mais um pouquinho mais para low-code. Tem algumas formas que você vai precisar digitar algumas coisas, alguns comandos. Mas nada assim que seja difícil e impossível de aprender para qualquer pessoa. Mesmo que você nunca tenha programado na tua vida. Tá legal? Uma oportunidade então para publicar na loja da Apple e da Play Store também. Então dá para criar aplicativos para iPhone a partir de agora e se você estudar bastante. Tá legal? Tem tudo, documentação no site. A gente vai conhecer um pouquinho. Vou falar um pouquinho sobre a plataforma. No próximo vídeo então, como você já tiver feito o seu cadastro, a gente cai para dentro do editor para começar a conhecer um pouquinho. Tá legal? Essa semana eu vou dar uma estudada e quem sabe semana que vem a gente comece já com alguns tutoriazinhos para começar a entender um pouquinho mais a ferramenta. Tudo bem? Vamos lá então? AppGyver está aqui para você. Apresentando o Composer Pro. Você nunca vai voltar a codificar seriamente. A primeira plataforma sem código profissional do mundo, permitindo que você crie aplicativos para todos os formatos, incluindo celular, desktop, navegador, TV e outros. Mas em relação ao painel web, ficou uma coisa meio estranha. Não sei se é porque eu estou no começo ainda. Então dá para você trabalhar muito na questão do layout, na parte visual para os clientes. Ficou uma coisa assim, pode ser mais para um painel administrativo mesmo para facilitar. Mas de apresentação para clientes, para interagir, não ficou uma coisa muito legal. Mas eu vou tentar buscar mais informações a respeito e trago para vocês. Tudo bem? Aqui tem um cadastro gratuitamente. Você vai clicar aqui para se cadastrar, vai colocar o número do seu telefone, o seu e-mail, vai criar uma senha e o nome da sua empresa, pode ser o seu próprio nome também. Tendo feito esse primeiro cadastro, vai abrir uma segunda tela, vai pedir algumas informações para você, se você é programador, se você trabalha como designer, algumas informações para que ele realmente traga uma experiência direcionada para o seu tipo de trabalho na criação de aplicativos. Tudo bem? Mas é muito simples e intuitivo, eu não vou fazer o passo a passo aqui, que é fácil demais. Mas o link da ferramenta para você e do AppGyber vai estar na descrição. Tá legal? Até aqui estamos entendidos? Tudo bem. Aqui a gente vai dar um demonstrativo da área do editor. Também é no esquema do arraste e solta. Tá legal? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês interagem com os elementos aqui. Também é parecido com o Codo. Está do seu lado direito, tem as propriedades de cada elemento. Aqui você vai ver o título, tem os forms, o app slider, drop down, check box, text input, password, o botão também. Tem um container, tem as tabelas, né? Tem um se vai usar o scroll ou não vai. Divisão de listas. Então tem bastante coisa aqui. Tem a launch que você vai poder visualizar via web, um painel, se fosse a tela de um site. E também tem aqui o debug, onde você vai poder interagir com o seu celular na plataforma também, para ir vendo os resultados em tempo real. Tudo bem? No próximo vídeo a gente vê um pouquinho mais por dentro do editor. Tá legal? Vamos descendo mais um pouco então. A gente conheceu um pouquinho melhor o site, né? Crie apps de qualidade sem comprometer. Olha, pixels perto de design com Composer Pro. Você nunca terá que se comprometer na implementação do projeto. Cada propriedade de estilo que você possa imaginar está lá. Com controles fáceis de arrastar e soltar, né? Desempenho nativo, como é vir comentado, né? O Composer Pro produz aplicativos React Native altamente otimizados, com acesso a todos os recursos nativos do dispositivo. Diga adeus aos aplicativos web híbridos e dê as boas-vindas à experiência do aplicativo 5 estrelas. Bom, a gente vai ver ao longo do tempo aí, vamos tentar criar alguma coisa, hein? Lógica limitada, sim, concordo totalmente. Mais de 500 componentes, não vi todos ainda, mas você está falando que tem, porque tem, né? Poderoso motor de tema, uma grande biblioteca de componentes de interface do usuário. Só é útil se você puder misturá-los, combiná-los e usá-los juntos. Com o mecanismo de tema do Composer Pro, você pode. E é poderoso. Deu uma olhada nisso aqui, realmente tem bastante coisa que a gente vai utilizar no nosso aplicativo. Tudo isso em relação aos layouts de cores também, já deu uma olhada, uma analisada legal para a parte visual, né? A parte de front-end. De back-end, a gente tem que trabalhar um pouquinho, tem que digitar algumas coisinhas. Interage com APIs em minutos. Com o assistente de integração REST do Composer Pro, você pode interagir com qualquer API moderna em minutos. Além disso, nosso mercado está repleto de integrações predefinidas. Basta adicionar a sua chave de API e pronto. Realmente você pode utilizar o Firebase, o Tankable, o Cloud Nerver para fazer o período de imagens, né? O Storage também dá para você fazer. Dá para você interagir justamente aí na questão de armazenamento de dados, compartilhamento de dados. Na questão do CRUD também, para usar os formulários, para criar um formulário, por exemplo, cadastro de estoque, cadastro de clientes. Dá para trabalhar nesse sentido também, tá? Isso realmente é verdade. E tem muita coisa na comunidade também que disponibilizam para você, caso você se familiarize melhor com as coisas que já estão integradas dentro do API. A gente vai ver isso mais para frente também, não se preocupe. Bom, construa seu aplicativo uma vez, execute em todas as plataformas, até na TV, realmente, ó, dá para você utilizar, não somente para Android, agora também como para Apple, né? Nas duas lojas aí, e tem vários formatos também para você estar utilizando, o que é muito legal. Bom, aqui está falando um pouquinho mais sobre a interface, arraste e solta, interface do usuário. Ó, criar interface do usuário do seu aplicativo é tão fácil como criar um protótipo. Mas em vez de montar um protótipo, você está construindo um software real. Cada propriedade de estilo imaginável está prontamente disponível e assim por diante, tá legal? Fazendo algumas dicas para você. Tem vários tutoriais também disponíveis. Tem, ao contrário de outras plataformas, ela tem uma documentação muito interessante, tá legal? Se você não tiver preguiça de estudar, tem bastante coisa. Antes de você começar a colocar a mão na massa, tudo bem? Então, a proposta é que você leia bastante a documentação e veja se realmente se adequa ao que você estava procurando. Se realmente vai atender as suas expectativas. Antes de começar aí e se frustrar logo no primeiro projeto, tá legal? Lá no Code e no Tank, nós temos os bloquinhos encaixando. Aqui, a interligação entre os componentes, tá vendo só? Olha que legal, cara. Ó, evento do componente, por exemplo. O Devices, quem quer Recode, o Flow. Tá vendo? Ele dá segmento, então, nós estamos interligando as informações. Create Data Record. Crie qualquer lógica visualmente, tudo bem? Então, tem muito mais informações para vocês aqui, muito mais dicas. Tem a comunidade também que já percebi que é muito legal, são muito ativos, né? Então, é o seguinte. A gente vai aqui em Preços agora. Olha só que legal. Totalmente gratuito, tá legal? Que é isso que eu quero que vocês entendam. Vamos dar uma olhada aqui, espera carregar. Tá. Olha só. O que acontece? Eles têm clientes, né? De organizações grandiosas, com projetos grandiosos também. E o que acontece? Quando essas empresas, olha só. Com faturamentos acima de 10 milhões aqui, por exemplo. Essas pessoas pagam por isso, né? Pagam pelo uso da ferramenta, de uma forma mais completa, com seus profissionais. O que acontece? Eles acabaram tendo esses recursos adquiridos por essas grandes corporações, dando oportunidade para as pessoas que estão, não têm esse tipo de faturamento, poderem utilizar a versão Pro também da ferramenta AppGyber. Então, ela é construída e mantida por essas grandes corporações. Então, com esse investimento que ela recebe aqui, de várias outras empresas, ela acabou disponibilizando para todos nós que quisermos aqui realmente, nos propusermos a realmente criar aplicativos dentro da plataforma deles de uma forma gratuita. podendo fazer o download dos APKs. Lembrando que é o seguinte, né? Ele não vai disponibilizar para você, que eu pude perceber aqui, código aberto, como nós temos no CodeRen e no Tankable. A gente pega o arquivo AIA, né? Para poder depois customizar, a gente interagir com outros amigos, nos grupos, para tentar tirar as dúvidas e tudo mais. Aqui somente o código fechado e pronto, tá? Você vai terminar o aplicativo, vai fazer os testes aqui. Em tempo real, vai baixar, vai estar no seu smartphone, né? De forma nativa, fazer os testes. Tá legal? Aí você pode publicar, juntamente com as informações externas do Firebase, do Airtable e assim por diante. Tá legal? Então, não tem a possibilidade que eu percebi, se eu tiver errado, depois me corrija se alguém tem mais familiaridade. Eu estou conhecendo a plataforma aí, conheci ela ontem, né? Então, se eu tiver errado, vocês me corrijam, não tem problema nenhum. Beleza? Mas o que eu pude entender, não tem código aberto. Não tem arquivo AIA, somente o APK. Legal? Olha só que legal aqui, ó. O plano 100% gratuito inclui a publicação de seu aplicativo nas lojas de aplicativos ou na web. Podemos até hospedar seu site em nosso CDN, se desejar. Nós fornecemos um banco de dados de hobby gratuitamente e não colocamos nenhum limite de uso de backends e terceiros para aplicativos de produção. Você pode construir aplicativos comerciais e não comerciais sem amarras. Não tem problema nenhum, você não precisa ter cobrado taxa nenhuma, não precisa indicar o site, não precisa indicar nada, tá? Então, você pode publicar e criar quantos aplicativos você quiser. Como podemos fazer isso? E por quê? Estamos no mercado há 10 anos e sempre fornecemos planos gratuitos para organizações menores e desenvolvedores independentes. Enquanto nos concentramos em grandes empresas como nossos clientes pagantes. Com o Composer Pro, estamos apenas continuando essa tradição. Bom, acreditamos que para construir uma comunidade global de programadores visuais, todos precisam ter acesso à mesma plataforma. É por isso, então, está respondido e você pode utilizar 100% gratuito. Tá legal? Bom, parte de documentação. Deixa eu clicar aqui para vocês. Eu vou abrir, vai ficar um pouquinho em silêncio aí, porque senão a minha voz começa a ficar tipo voz de robô pelo gravador que eu utilizo aqui, tá? Vou abrir aqui, já volto. Vamos aguardar. Carregando. Eu acho que já dá, né? Deixa eu ver. Eu tinha acabado de carregar a página. Bom, se ficar um pouco estranho a voz, aí vocês me desculpem por conta do gravador aqui que eu utilizo, que é ruim. Mas a minha máquina só suporta ele por enquanto. Está aqui a documentação. Tem uma documentação com introdução, Global Tubar. Tem vários vídeos para vocês darem uma olhada. Tem dúvidas aqui do que está sendo proposto? Traduza a página para português e comece os tutoriais hoje mesmo. Então, tem muitas dicas aqui. Visite a comunidade. Tem formas de você trazer extensões para cá também. Você pode importar imagens para cá também, colocando um informe de assets, né? Sem problema nenhum. Arquivos de áudio. Extensões eu não vi ainda, preciso ver. Não vou mentir para vocês, tá? Mas já dá para você ter uma ideia aqui do que tudo que acontece. Olha só uma coisa. Minha máquina não é tão potente assim. Minha internet também não. Eu percebi que ele utiliza bastante o processamento, né? Então, se você tiver uma máquina boa, uma internet boa, ele vai ser bem rápido. Para quem não tem uma ferramenta tão boa, ele vai demorar um pouquinho para carregar, mas tudo acontece tranquilamente. Toda vez que você fizer alterações no editor, salve e depois veja os resultados no navegador de web aí. Tá legal? Então, tem muita dica aqui de bastante documentação, hein? Olha só, já tem alguns vídeos aqui para vocês de introdução. Tem várias dicas aqui relacionadas a usar variáveis também. As condicionais, né? Condicionais de controle. Tem várias dicas muito legais. Então, já vai dando uma olhada, já vai dando uma explanada. Mas, realmente, vale a pena investir nessa ferramenta, hein? Vale a pena investir. Eu vou estudar bastante essa semana. Possivelmente, semana que vem, a gente volta com mais vídeos. No próximo vídeo, eu vou abrir o editor para vocês, tá? Eu vou logar na minha conta. Então, não vou colocar aqui como faz o Coisa, que eu tenho que editar, colocar a tarjinha. Eu não tenho paciência para isso. Tenho que colocar o número de telefone, o e-mail e tal. E outras informações também. Por isso que eu não vou fazer o cadastro. Mas é muito simples. Beleza? Inscrever isso aqui. Ou botar um cadastro gratuitamente. Já vai vendo a documentação. Já vai dando uma lida. Traduz as páginas aí para você. Tem muitas outras informações. Mas para você que estava com aquele problema de exportar seus APKs, os seus projetos para iPhone e iOS, tá? Que para quem trabalha com vendas, tem um mercado muito grande. Dá para você cobrar muito mais caro pelos aplicativos criados para a Apple e para iOS. Dá para cobrar mais caro. Se vocês acreditam ou não, dá para cobrar até 50, 60% a mais nos aplicativos aí. Então, uma ótima recomendação. Uma ótima oportunidade para você que estava com problema de publicação aí e criação de aplicativos para iPhone. Tá legal? Então, o vídeo de hoje foi isso. Uma apresentação. Apenas o link vai estar na descrição para vocês mais uma vez. Será o primeiro link aí. Tudo bem? E você que quer se tornar profissional de codor, mais uma vez, os links estarão na descrição. Tem cursos por menos de R$100. Você pode parcelar até 10, 12 vezes tranquilamente. Fiquem todos com Deus. Próximo vídeo, então, estamos dentro da plataforma, dentro do editor, para a gente começar a conhecer junto um pouquinho mais. Como é que funciona essa programação aí? Tá legal? Fiquem todos com Deus. Tamo junto. Fui.